What's up, students? Nanda here! E hoje eu tô trazendo aqui pra esse canal o Coringa, o filme do momento, o filme que foi recordista de bilheteria logo no fim de semana de estreia. E o Joker, né, como é Coringa é inglês, é Joker, o Joker entrou pra história da bilheteria e vai entrar também aqui pra esse canal pra te ensinar um falso cognato, aquelas palavrinhas que são muito parecidas com coisas que a gente fala no português, mas que no inglês tem um significado diferente. Esses são os falso cognatos. E o Joker vai te ensinar um hoje. Olha só. Então, gente, ele diz o quê, né? Então, o Joker tá ali indo pra um talk show, alguma coisa de comédia, não sei dizer pra vocês, porque eu não vi o filme do Joker ainda. Eu peguei essa cena do trailer, então eu não sei contextualizar essa cena pra vocês, mas eu creio que ele tá indo num show de comédia. de alguma coisa assim. E esse ali ali, o host, né, o apresentador do show. Então, a Hei Murray, né? Hei Murray. One small thing. Então, ele seria tipo uma coisa pequena, mas aí, traduzindo, seria uma coisinha, né? Então, tipo, não só um pedido, só uma coisinha. One small thing. Hei Murray, yeah? Tipo, fala aí, né? Sim. E aí, o Joker, né? When you bring me out. Então, bring out, que seria tipo, então, levar o Joker pra plateia, né? Abrir as cortinas. revelá-lo para o mundo. Então, when you bring me out. Quando você vai me levar pra lá, pro show, né? Quando você me mostrar, me revelar. Can you introduce me as Joker? Você pode me apresentar como Coringa? Eita, hum, né? Nessa hora do trailer, eu fiquei tipo, hum, eita porra. Então, gente, ele fala introduce, né? Introduce é a palavra que se usa, né? Pra apresentar. Só que tem um verbo, outro verbo no inglês, que é esse aqui, ó. Present. Que eu vejo muitos dos meus alunos, do meu curso fechado, usando. E alunos em geral, principalmente pra falar em dia de português, o present, ele é muito parecido com a nossa palavra, né? Apresentar. Então, o nosso primeiro instinto é usar present. Porque ela é muito, muito parecida com o que a gente usa. Então, é isso que a gente chama de falso cognato. É uma palavra que engana. Tipo, parents. Parents que, né, são pais e não parentes. Então, essas palavrinhas enganam um pouquinho. Então, vamos ver a diferença exata entre essas duas pra vocês saberem quando usar uma e quando usar a outra, ok? Então, vamos começar com introduce, que é a palavra que o Joker usa ali, né? Então, ó, to introduce é to make one person known to another person. Então, é fazer uma pessoa conhecida pra outra pessoa. Ou eu me apresento pra outra pessoa, ou eu vou apresentar duas pessoas que eu conheço, dois amigos. Então, é realmente esse ato de apresentar pessoas e de fazer com que as pessoas se conheçam, né? Então, tem dois exemplos ali, ó. He's going to introduce me to that pretty girl. Então, ele vai me me introduzir, né? Ele vai me apresentar para aquela garota bonita. Let me introduce myself. Então, deixa que eu me apresente, deixa eu me apresentar. Agora, se introduce, né, é apresentar, né? O que que significa present? se não é apresentar? Present é to formally give an award or gift. Então, primeiro significado, é formalmente entregar um prêmio ou entregar um presente pra alguém numa situação bem formal, gente, tipo, sei lá, os Oscars. Nos Oscars, eles usam present. Né? Tipo, ah, que nem tem esse segundo exemplo aqui, né? Por exemplo, se fosse uma cerimônia, it is my honor to present the award for best picture. É uma honra pra mim apresentar o prêmio de melhor filme. Então, nesse sentido, em situações bem formais. O present, ele também pode significar apresentar alguém pra alguém, né? apresentar alguém pra alguém. To introduce someone in a very formal situation. Mas, tipo, aí de novo, é numa situação muito informal. Então, vamos supor, você tá indo lá pra um jantar que é com o dono da tua empresa. Tipo, você é o gerente regional e aí você vai conhecer tipo, o CEO, assim, tipo, o fodão da empresa. E aí você vai apresentar, né? Você tá lá, aí você vai apresentar a tua esposa pra ele, né? Tipo, que nem tem esse exemplo aqui, ó. May I present my wife, Susan. Posso apresentá-lo à minha esposa, Susan? Então, num contexto muito formal, se usa present. Ok, gente, mas só em situações formais. A gente tem esse outro exemplo aqui, ó. O cara que narra os Oscars, ele faria, ó. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, I present to you Leonardo DiCaprio. Então, né, eu apresento a vocês, né, Leonardo DiCaprio, que vai apresentar um prêmio aqui. Né, então. E aí, o Leonardo fararia, né, tipo, ah, it is my honor to present the award for best picture. Então, né, é uma honra apresentar o prêmio, de entregar o prêmio de melhor filme. E aí, can I present to you a fun way to learn English? Posso te apresentar um jeito divertido de aprender inglês? Se a sua resposta é assim, aqui na descrição tem o link para um ebook gratuito que ensina o método passo a passo, ah, o método inglês com filmes, pra você aprender inglês aí na sua casa. Então, baixa aqui, que é gratuito. Também já comenta que filme você quer ver aqui, se você tem algum filme preferido, alguma cena que você deseja muito ver aqui nesse canal, que você deseja aprender de uma vez por todas o que ela diz, uma piada de um filme de comédia que você quer entender. Então, manda aqui nos comentários que eu vou te ajudar com isso, ok? Também deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e assiste esses outros dois vídeos que eu tenho muita certeza, muita certeza, eu tenho certeza que você vai gostar desses outros dois vídeos se você gostou desse aqui. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo, vai lá assistir esses outros dois que eu tenho certeza que você vai gostar muito e aprender muito com eles, ok gente? então eu vejo vocês no próximo vídeo.